E é hora de Auto Peças Ferreira aqui no programa Pense Alto, é isso aí, você conta com variedade em peças e acessórios e é claro, um atendimento altamente especializado pra te atender da melhor forma possível, certo Fabrício? Certo! Semana de promoções em que meu amigo? Cabo de velas originais! É, original, então pode anotando papel e caneta na mão porque eu já falo de linha Fiat Fire 8 válvulas ano 2006 e em diante quanto jogo? 59,90! É isso aí também, GoFox 1.0 e 1.6 ano 2002 e em diante quanto jogo? 79,90! Costa Celta Meriva para 1.8, quanto jogo? 69,90! Tudo original, certo amigo? Certo! Então ainda dá tempo de você vir na loja ainda hoje, aqui também você conta com o Disque Entrega, por isso é muito importante você anotar o WhatsApp e fala 15... É o 15996228777! É isso aí Ferreira, Auto Peças... Completa você!